A tipagem sanguínea é um teste realizado por profissionais de saúde para identificar o tipo e o fator RH do sangue de um indivíduo. No UNEC, os estudantes de farmácia realizam esse procedimento todos os anos, em parceria com o tiro de guerra de Caratinga. A gente vai lá ao campo, vai ser a tipagem sanguínea deles e eles se utilizam desse resultado como uma pré-triagem para doação de sangue. Então, a gente tem esse lado de prática do aluno num campo, aliado ainda a uma questão social, que é o trabalho lá com os meninos do tiro de guerra, com os atiradores do tiro de guerra. Os acadêmicos coletam o sangue dos atiradores e levam para a análise, que acontece no laboratório da instituição, na unidade 2. Lá é feita a identificação dos tipos sanguíneos por meio de reações químicas. Alunos de diferentes períodos estiveram envolvidos na atividade. A gente aproveita para fazer uma interdisciplinaridade e também fazer com que eles interajam entre eles, aprendam a trabalhar em equipe, os períodos à frente ensinando os períodos que ainda estão por vir. Então, a gente também ainda tem esse objetivo de interagir. A integração leva em conta também a experiência que alguns alunos já possuem em sua vida profissional. É o caso de Leonardo Ferreira, que está no terceiro período do curso. Eu já tinha muita prática com coleta de sangue e também eu já tinha prática com tipagem sanguínea. Eu já fazia antes, no laboratório, tipagem sanguínea e coleta de sangue, então me ajudou muito.